Aqui uma aqui, por favor. A Luan perdeu. Por favor. Aí. Sentando. Eu não acredito. Meu Deus! Eu sabia. Meu Deus! Eu sabia disso! Eu sabia disso! Eu sabia disso! Eu não tô acreditando nisso! 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 Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Entendo que eu vou mostrar consiga pro Brasil, olha lá! Olha! Olha a situação! Olha! 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 Falha Nossa! Falha Nossa! Vocês nunca tiveram! Tua louca! Ana Maria Falha! Você sempre tiveram! Yes! 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 Você não caiu! Foi um sonho fazer isso com eles! Você não caiu! Caraca! A gente mostrou aquele Falha Nossa da Ana! A gente mostrou o Falha Nossa da Ana caindo na cadeira! Deixa eu ver de novo! Deixa eu ver de novo! Caramba! Lembra da cadeira de três pés? Lembra? Lembra da cadeira de três pés? É verdade! A gente tirou logo! Olha lá! Caramba! O Otavia não caiu! O Otavia não caiu! O Otávia não caiu!